Música Final de semana violento e acidente na BR-316 deixa uma vítima fatal E ainda falando de acidente, desta vez no centro de Capanema Uma colisão entre uma carreta e uma motocicleta, por pouco não tirou a vida de uma mulher Você vai ver estas e outras notícias no seu Capanema agora, que já está no ar Olá, muito boa tarde minha amiga dona de casa, obrigado pela sua companhia Obrigado por nos permitir entrar no seu sagrado lá, através da sua TV Obrigado meu amigo chefe de família E aí, como foi o seu fim de semana? Tudo tranquilo? Que nós possamos ter uma semana abençoada e que você possa estar sempre aí do outro lado Nos dando a honra e o prazer de chegar até você, sempre com notícias em primeira mão Aqui no seu Capanema agora Jacó, pode colocar aqui na tela já o telefone para a participação do nosso amigo telespectador Você pode ligar a qualquer momento, sempre tem um repórter à sua disposição E também tem o nosso site para que você possa interagir com a nossa programação É o www.sbtcapanema.net Você entra lá, acompanha os programas Capanema Agora, que já estão todos arquivados no nosso site Além de deixar também a sua sugestão de pauta Começando mais um programa Capanema Agora Novamente é um prazer estar em sua companhia Hoje, segunda-feira, graças a Deus, 22 de julho de 2013 Uma semana maravilhosa para você A gente começa o programa de hoje falando de praia Para você que esteve em Salinas nesse último fim de semana E você que ainda não sabe e está sabendo agora Na próxima vez que você for lá, você pode pegar aula de surf gratuita É isso mesmo, um projeto do governo do estado Através da Secretaria de Esporte do Estado E a Associação Paraense de Surf Está oferecendo gratuita aula de surf Gratuitamente aula de surf Para pessoas de todas as idades na praia do Atalaia em Salinas Jacó, pode pôr na tela Música Quem passou o final de semana na praia do Atalaia em Salinas Teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre um esporte que é a cara do verão A escola de surf na Pororoca Promovida pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, CEL Em parceria com a Associação Brasileira de Surf, Abraspo E Federação Paraense de Surf, FEPA Surf Reuniu mais de 100 pessoas em torno das aulas Que são gratuitas e abertas a pessoas de todas as idades Para participar das aulas, basta ao interessado comparecer ao local E agendar o seu treinamento A parceria entre a CEL, Abraspo e FEPA Surf Tem rendido bons resultados para o esporte paraense Entre os dias 26 e 29 de julho A Praia do Atalaia será a sede do Campeonato Norte-Nordeste de Surf O evento promete ser o maior na história do estado E já acontece no país há mais de 30 anos Os participantes que vencerem a competição Ganharão diversos prêmios Entre eles uma moto zero quilômetro Reservada ao primeiro lugar A grande novidade da programação será o palanque móvel Armado sobre um trio elétrico Que vai trafegar por toda a extensão da Praia do Atalaia Chamando as pessoas para prestigiarem o campeonato Essa é uma boa pra você que vai pra Salinas Às vezes fica lá sem ter o que fazer Além de dar um mergulho Vai lá aprender a praticar surf Esporte radical que está na moda E está em alta não só no Brasil Mas em todo o mundo E vai acontecer o próximo campeonato Norte-Nordeste de Surf A Copa Norte-Nordeste de Surf E quem sabe você já vai aprender e vai lá participar da Copa Boa sorte Vai lá e aprenda a surfar gratuitamente Você não vai pagar nada Para participar é só comparecer ao local de inscrição Lá na Praia do Atalaia Para fazer a sua inscrição E não importa a sua idade É para as pessoas de todas as idades E a Delegacia de Polícia Civil de Santarém Novo Foi totalmente reformada O município de Santarém Novo inaugurou No último sábado agora A sua nova Delegacia de Polícia Civil A unidade foi entregue pelo delegado-geral Rio Mar Firmino Em cerimônia que contou ainda com a presença Do diretor de Polícia do Interior Silvio Maués Do superintendente regional da Zona Baragantina Delegado Herbert Renan E do prefeito de Santarém Novo Pedro Japonês O prédio passou por uma ampla reforma Resultado de investimento Que supera os 300 mil reais O prédio da nova Delegacia Conta agora com uma estrutura física moderna E mais confortável Com novo mobiliário Sistema informatizado E ambiente totalmente climatizado Somente com a reforma do prédio Foram investidos 143 mil reais E está prevista ainda para este ano Aquisição de mais 243 veículos Pelo governo do estado Com e sem identificação Da Polícia Civil Para substituição das atuais viaturas E para aumento da frota O governo do Pará também adquiriu Mais de 500 pistolas de calibre 40 E 50 espingardas de calibre 12 Os investimentos Prevém a aquisição de 1.229 coletes Balísticos E 600 computadores Entre outros equipamentos De comunicação Até o final Do próximo ano É o governo do estado Investindo aí na nossa segurança Mas no salário dos policiais Que é bom, hein? Até agora Nada Parabéns ao governo do estado Que está investindo na nossa segurança Que possa cada vez mais Fortalecer E a delegacia de polícia civil De Capanema Quando é que vai ter Uma reforma, hein? Quando é que nós teremos Uma nova delegacia De polícia civil Em Capanema? Atenção Governo do estado Estamos aguardando aí Uma reforma geral Na delegacia De polícia civil De Capanema Que está precisando Não tem nem local Para estacionar Tem vários carros lá Que foram apreendidos E foram recapturados Pela polícia civil E os carros estão abandonados Lá na frente Porque não tem onde estacionar Alguns até atrapalhando A passagem dos pedestres Que tem que passar pelas calçadas Mas estão ocupados Pelos carros E foram recuperados Através de trabalho Da polícia civil Então atenção Governo do estado O delegado geral aí Samuel Riomar Melhor dizendo Riomar Firmino Vamos aí Prestar atenção Na nossa delegacia E fazer uma reforma Ou construir Uma nova delegacia De polícia civil Para o município De Capanema Agora deixa eu te falar Das ofertas de verão A gente começou falando De praia E agora eu te trago As ofertas de verão Da loja Radisco Magazine Promoções de verão Radisco Magazine Tudo em áudio e vídeo Em 10x sem juros Televisores Mini systems Parabólicas e DVDs Em 10x sem juros Televisor LG 42 polegadas LED Full HD Por apenas R$ 179,90 mensais Mini system Sony 900 watts De potência Somente R$ 133,30 mensais Televisor Toshiba De 32 polegadas LED Apenas R$ 109,50 mensais Aproveite as promoções De verão Da Radisco Magazine A loja mais completa Pra você Promoções de verão Da Radisco Magazine Vá correndo E aproveite E no próximo bloco Uma mulher Por pouco Não perdeu a vida Em um acidente Envolvendo uma carreta E a sua motocicleta Daqui a pouco Após os nossos comerciais Já de volta No segundo bloco Do seu Capalema Agora já já Eu vou falar pra você Sobre um acidente Que por pouco Não tirou a vida De uma senhora De uma motociclista No centro Aqui da nossa cidade Tá bom? Mas antes Deixa eu trazer Pra você O recado E as promoções Da loja Marilar Neste verão A temperatura está subindo E na Marilar Os preços estão sempre caindo Refrigeradores Maltec Duplex Uma mais nove De cento e vinte e três reais TV Toshiba Trinta e duas polegadas Uma mais nove De cento e quarenta e oito reais Cama Casal Belém Uma mais nove De trinta e dois reais Mesa Aço Nobre Com quatro cadeiras Uma mais nove De quarenta e cinco e dez Marilar Neste verão A loja do seu coração Vai lá na loja Marilar E aproveite as promoções De verão Loja Marilar A loja do seu coração Sempre Um acidente no centro De Caparema Por pouco Não tirou a vida De uma motociclista Uma pequena falta De atenção Ela estacionou Atrás de uma carreta Que já estava Dando ré Prestes a sair Já estava com sinal ligado Que ia sair Do local E por pouco Hoje não era o dia dela Graças a Deus Não teve nenhum arranhão Apenas alguns Prejuízos materiais Na motocicleta Mas conseguiu sair E lisa Reportagem de Thiago Moraes Imagem de Josias Miranda Jacó Pode encher a tela Um acidente Por pouco Não tirou a vida De uma mulher Na rua João Pessoa No centro de Capanema O acidente Envolvendo essa escane Vermelha E essa motocicleta Ronda de cor preta Que segundo Populares Estacionou atrás A carreta E quando foi saindo Não anotou Que a carreta Havia ligado O alerta Estava com a marcha Ré engatada Por se tratar De um veículo Muito grande A dificuldade de visão É ainda maior Segundo a condutora Da motocicleta Ela ainda buzinou Bastante Mas foi impossível O motorista ouvir O local sempre Está repleto De carreta De todos os portes E todas Com os motores Ligados O que torna Praticamente impossível De se ouvir Alguma coisa Uma pessoa Que foi passando Pelo local Que alertou O motorista Que por sua vez Parou o veículo Ao chegarmos No local Tudo já estava Mais calmo Mas segundo O guarda municipal A motocicleta Ficou embaixo Da carreta E a condutora Por pouco Não perdeu A sua vida O positivo É Só de uma carreta Ele parou Aqui A senhora Da motocicleta Parou atrás Normalmente E ele foi Dar ré Para estacionar O seu veículo E não observou Que o motocicleta Se encontrava Atrás do seu veículo E por pouco Ele não passou Por cima dela Já visto que um Rapaz ia passando E gritou E ele foi e parou Se não Ele não estava vendo Ele ia passar Por cima dela Aconselhava Que um veículo Desse porte Quando for fazer Esse tipo de manobra Aconselhava A auxílio de alguém Porque já visto Tem pouca visão A veículo longo De grande porte Aconselhava A auxílio De outra pessoa Para efetuar Esse tipo de manobra Positivamente A gente vai verificar A documentação Dos mesmos E se não for Efetuado nenhum tipo De acordo Serão encaminhados Para a delegacia Para registrar O boletim de ocorrência E ter doido por lá O motorista Da carreta Também falou Sobre o acidente E reclamou Da falta de atenção De alguns condutores Mas que ficou Também aliviado Por não ter acontecido Nada mais grave Estava falando O pisca alerta Ligado Fui manobrar aqui Para voltar A mulher veio atrás Bem colada Não teve como eu ver Ela estava no meizinho Da carreta A dificuldade É a pessoa Tem que ter consciência Quando vem um pisca alerta Tem que saber Que aquilo ali Está indicando Que vai acontecer Alguma coisa Dos males O menor Ela está inteira Sem problema Sem machucado Sem nada Moto a gente arruma Conserta Isso não é problema Dezenas de carretas Passam e estacionam Todos os dias Na rua João Pessoa Pois ela possui Um grande comércio Atacadista Por isso A atenção ao passar Por ali Deve ser redobrada Para que acidentes Como esses Não venham a se repetir Graças a Deus Não foi algo mais sério Graças a Deus Não foi algo mais sério Mas faltou a atenção Tanto do motorista Da carreta Como também Da motociclista A motociclista Que por sua vez Deveria ter ficado Atenta ao pisca Ao alerta Da carreta Que estava ligada E ele deu o sinal Que ia sair do local Para isso Teria que Engatar a marcha ré E ir para trás E o motorista Da carreta Como disse O agente de trânsito Nazareno Deveria contar Com o auxílio De uma segunda pessoa Ali Lá pela Pela traseira Da carreta Digamos assim Que orientasse Se tinha algum carro Algum veículo Atrás Ou alguma pessoa Passando por trás Da carreta Porque ele não tem Nenhuma condição De saber Quem está O que está acontecendo Atrás da sua carreta E o motorista De uma carreta Quando vai sair Dificilmente Ele vai lá atrás Para ver O que tem atrás Da carreta Ou não Então um pouquinho De atenção Como eu costumo dizer Um pouquinho De atenção E caldo de galinha Nunca faz mal A ninguém Tá bom Graças a Deus Que não foi nada sério Tudo vai ser resolvido Os prejuízos aí Com certeza serão pagos E tudo será resolvido Sem necessidade De ninguém ir para o hospital Mas infelizmente Daqui a pouco Nós vamos falar De um acidente Que dessa vez Duas vítimas Foram para o hospital Uma Não resistiu aos ferimentos E veio a óbito Fim de semana Violento Deixou uma vítima fatal Em um acidente Na BR-316 Após o intervalo Rapidinho Se eu fosse você Não saia daí Já voltamos No seu capanema Agora Esse é o terceiro E último bloco Antes de eu falar Do final de semana Violento Na BR-316 Com uma vítima fatal Deixa eu trazer Para você O recado Da loja A Renovar Extra 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 Grande oportunidade Super negociação de débitos Você que tem contas Em atraso na Renovar Procure nossa loja E confira maneiras Incríveis para quitar Ou renegociar Seus débitos Quanto maior o atraso Maior o desconto Estamos aguardando por você Compareça E recupere seu crédito Grandes negócios Com os melhores preços Aguardam por você Na loja A Renovar A Renovar Avenida Barão De Capanema Centro Final de semana Violento Com uma vítima Fatal Em um acidente Que aconteceu Na BR-316 Envolvendo um carro E uma motocicleta Mais uma vez Falta de atenção E imprudência Pressa de chegar Ao seu destino final Deixou Uma vítima Fatal A vítima Ainda chegou A ser levada Ao hospital Mas infelizmente Não resistiu Reportagem De Tiago Tiago Boraes Com a imagem De Josias Miranda Jacó Pode encher a tela O mês de julho Já está chegando Ao fim E os percentuais Com relação A acidente Nas rodovias Ligadas Ao município De Capanema E que fazem parte Do nordeste Paraense Segundo a Polícia Rodoviária Federal Tem se notado Uma redução Bem significativa Mas assim mesmo Os acidentes Não deixam de acontecer O terceiro final De semana Do mês de julho Infelizmente Começou triste Para algumas famílias Pois na noite Do último sábado Na BR-316 Na entrada Do município De Oren Por volta Das dez e meia Da noite Um acidente Envolvendo Esse Fiat Strada De cor prata E essa motocicleta Honda De cor vermelha Deixou duas pessoas Gravemente feridas Segundo o motorista Do automóvel Que mora em Capanema Ele seguia No sentido Ao município E parou Para dar carona A uma pessoa Às margens da BR Encostou o carro E ligou o alerta Ainda segundo ele Em questão de segundos Sentiu impacto Na parte lateral Do carro Irandi Pinheiro da Silva E Eliane Maria da Silva De 26 anos Vinham de Belém De motocicleta Rumo a Juruteu Ao município de Bragança E segundo o sobrinho Das vítimas Que seguia logo atrás Os carros Que seguiam No sentido a Belém Não reduziram Um farol O que causou Uma perca Da direção E levou A colisão A mulher Quebrou a perna E sofreu ferimentos graves Assim como o homem O socorro foi acionado E todos os procedimentos Foram feitos Pela equipe E as vítimas Levadas A unidade de pronto A unidade de pronto atendimento De capanema Mas ao chegar no local Irandi Pinheiro da Silva Que saiu consciente Conversando com os socorristas Não resistiu E veio a óbito Segundo a polícia No momento do acidente Parte de peças da moto Perfuraram o seu abdômen O que resultou Na perca de muito sangue O inspetor Figueiredo Da Polícia Rodoviária Federal De capanema Falou sobre o acidente A nossa reportagem E sobre os procedimentos Que seriam tomados Bom, a gente Os fatos A gente está apurando ainda Mas Um veículo Tinha parado Para embarque de passageiro E a moto Chegou Bateu nesse veículo Parado Perdeu o controle Vindo a tombar Nesse tombamento Os dois ocupantes Da moto Um ficou gravemente ferido Com pelo menos Uma perna quebrada E o outro Veio a óbito Aqui na UPA A gente apresenta agora Apesar do outro veículo Estar parado A gente vai apresentar O outro condutor Na delegacia Para efeitos de legais E fazer a Confecção do nosso Boletim de acidente Os números de acidentes Reduziram Mas ainda é necessário Que haja mais respeito E atenção De muitos condutores Seguir as leis de trânsito E andar de acordo com ela Pode evitar ainda mais A tristeza De muitas famílias Infelizmente Né pessoal Um acidente Com uma vítima fatal Aí na BR-316 A gente lamenta Deixa Os nossos sentimentos Aí a família E mais uma falta De atenção E muitas vezes O motorista Você que está viajando A noite Tenha consciência Quando você for Com o farol alto Tenha consciência E pense Naquela pessoa Que vem lá Na frente Ela vai ter dificuldade De ver O que que vem Na contramão Se você não Baixar o farol Tá bom? Então preste muita atenção Não pense só em você Pense nas outras pessoas Que estão também Hoje em dia A direção defensiva É o que é mais praticado No trânsito Exatamente por causa disso Pela falta de preocupação E falta de responsabilidade De muitos motoristas Aí que Imprudentes Que estão No trânsito Infelizmente aconteceu Esse acidente O condutor Do outro carro Lá estava parado Ia dar uma carona Para uma pessoa E veio um motociclista E pá Na traseira Ele chegou a ser Conduzido ao hospital Mas infelizmente Não resistiu Ao ferimento Que foi gravíssimo Teve o seu abdome perfurado Lá pelo Pelo guidom da moto Infelizmente Não resistiu A esposa dele Está O estado de saúde dela É estável A gente espera Que ela consiga Voltar para casa Sem traumas Sem ferimentos Mais graves E oportunidade E emprego Nosso tempo já está acabando O escritório André Santos Empréstimos Está precisando De pessoas do sexo feminino Para trabalhar Como secretária Ter idade Acima de 20 anos Curso de informática Internet Saiba lidar Com o público Interessadas Devem se apresentar Na próxima segunda-feira No terminalzinho De Capanema A partir das 8 horas Da manhã Munidas de documentos E não precisa ter experiência Em outras empresas A gente volta A se encontrar amanhã Neste mesmo horário Se Deus quiser Todas uma tarde maravilhosa Obrigado minha gente Obrigado meu Deus Um dos 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 Tchau.